Lá no bar, com o Paz sem perfume Cote na régua, bigode finin Bosile malutado tá cheio de din din Óleos de maldade sarrando em mim E elas gostam assim Que eu já to gatin Gatin, que eu já to gatin Gatin, gatin PEC bolado na mente da ELO PEC bolado na mente da ELO sarra no baile, sarra de pesca sarra no baile oál when you see sarra no baile sobcha Sarra no baile, sarra de pesca sarra no baile PEC bolado na mente da ELO PEC bolado na mente da ELO sarra no baile, sarra de pesca sarra no baile Sarra de peça, sarra no baile, sarra na peça Sarra no baile, sarra de peça, sarra no baile, sarra na peça A tapa te patrocina, molhador nela rebola Diba tutu talma, diba tutu talma, diba tutu talma E ela os joga de ladinho! Lá no barraco passei perfuminho Coatina é com a bigode fininho Voca uma lotada tá ser de din-din Olhos de maldade sarrando em mim Elas gostam assim Que hoje eu tô gatinho Peck bolada na mente da ela Sarra no baile, sarra de pesca Sarra no baile, sarra de pesca Peck bolada na mente da ela Sarra no baile, sarra de pesca sarra no baile, sarra de peça, sarra no baile, sarra na peça A Dapa te patrocina, molhador nela rebola De patuto talma E elas jogam de ladinho Joga de ladinho, ladinho Joga de ladinho, ladinho E aí, Alicê Martins, é um piquiné, pai.